De toda a água existente no planeta, apenas 2,5% é potável. Os outros 97,5% estão nos oceanos e não podem ser consumidos ou utilizados na agricultura ou indústria. Naquela pequena fatia de 2,5%, dois terços estão nas geleiras dos polos. E apenas um terço, localizado nos rios, lagos e aquíferos, serve para o consumo. Dentro de 10 anos, segundo dados da ONU, dois terços da população global, que atualmente é de 7 bilhões de pessoas, estarão vivendo em áreas onde haverá escassez de água. A escassez de água é um dos maiores desafios enfrentados no século XXI. Atualmente, cerca de um quarto da população sofre com a falta d'água. Nossa região passa por um imenso desequilíbrio hídrico e diversos pontos do nosso município sofrem com a falta d'água. Música 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 Em dezembro de 2013, nosso município passou por uma situação hídrica muito diferente da atual, com elevados níveis de chuvas em vários pontos do município, trazendo fortes chuvas, desmoronamentos e inundações. Mais 24 mortes que aconteceram no estado, 14 foram no nosso município. Desde então, nossa região vem sofrendo com a escassez da água, ou seja, fígica significativa. Música 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 Atualmente no Brasil, muitos discutem sobre a crise hídrica. A falta de socialização das pessoas é agravante desse problema. A população, mesmo bem estudada, desperdiza de forma egoísta e negligente esse recurso natural tão precioso que se torna cada vez mais raro. As políticas de racionamento não vêm sustentando efeito, comprovando ainda mais o descaso da população. E você, acredita que a água vai acabar? Não acredito, sinceramente, que a água vai acabar. Agora que ela vai se tornar cada vez mais escassa a níveis alarmantes, vai sim. Bom, acredito sim que há possibilidade da água acabar, já que nós passamos por isso na seca em 2016. Aqui em casa mesmo, a nascente abastecia a nossa casa. Essa parte aqui era uma horta, havia aqui uma caixa que nós usávamos para fazer irrigação e, de repente, a nascente simplesmente secou. Então, isso é um sinal de que realmente nós corremos o risco de ficar sem água. Não, eu acho que a água é o seguinte, o pessoal está usando muito, então ela diminui, mas ela não acaba não. Ela está, o nascente sempre tem um pouquinho de água, sempre está nascendo. Eu acho que se continuar do jeito que está indo, esse uso demasiado, desproporcional da água, ela tem condições de acabar. Porque é muita irrigação, não tem, eles não são preservadas as nascentes. Não, não acredito que vai acabar não, sabe? Porque eu acho assim, a escassez vai ser cada vez maior. Para acabar não, porque eu acredito que acima de todo o abuso que o ser humano comete, de uso irracional, de ganância, eu acredito ainda que acima de tudo existe Deus, que Deus não vai permitir que tal tragédia aconteça. Agora, escassez, problema, briga por causa de água, eu acho que é cada vez mais evidente. Com o aumento da população mundial e o avanço industrial e tecnológico, a demanda por água só poderá aumentar. E se não consumimos de forma consciente, ela se tornará um recurso cada vez mais escasso, que aumentará os conflitos pelas nascentes. Para você, de quem é a culpa? Eu acho que ninguém é culpado disso. Porque muita gente fala, ah, é porque está colhendo, fazendo os poços, colhendo água. Mas não é, é falta de um bom tempo. Falar culpado é difícil, mas eu penso que a maior culpa é do homem, porque ele não tem o devido cuidado com a água, ele não faz reflorestamento, foi tudo desmatado, as nascentes não são cuidadas, não são cercadas, tiram muita água para irrigar as plantações, então o homem não tem o devido cuidado, só pensa nele, 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 no poder. A culpa é nossa mesmo, a gente tem que valorizar mais a natureza e tratar a natureza como a nossa mãe, que a natureza é a nossa mãe terra. Tudo dela nós temos, a alimentação, o ar que respiramos, a vida, tudo depende da natureza. Pontuar o culpado em relação à falta d'água, com certeza é o ser humano, porque nós usamos o meio ambiente, porém não cuidamos, que é o caso da nascente. Nós tínhamos ali a nossa disposição e não tivemos o cuidado de cercar e zelar por ela. Só existe um culpado, quem degrada, quem usufrui dos bens naturais é o ser humano. Os outros seres que usam o fluido da água e que necessitam dela para sobreviver, não fazem, não tem ações degradativas a ponto de causar danos, chegando ao esgotamento total da água potável no planeta. Já parou para pensar como a água é importante? Você se imaginou vivendo sem água? A água é fundamental para o funcionamento da vida. Ela participa das reações químicas do nosso corpo, do ciclo biológico e da manutenção do ecossistema. Na sua opinião, o que fazer para resolver este problema? E não é por falta de negócio que o povo está colhendo as águas no rio, não. É porque é falta de um bom tempo, porque chovia, igual chovia antigamente nas épocas certas, chovia para molhar o chão mesmo, né? Isso. A gente tira dos nossos reservatórios e não faz conta daquilo que cai na terra, daquilo que escorre sem necessidade. E o que a gente tem preocupado muito é em convencer as pessoas de que quem tem reservatórios, quem tem nascentes, é que preservem. Aqui em casa, infelizmente, no nosso sítio, nós não temos nascentes, mas nós temos o córrego, né? Os dois riachos que passam por aqui, que a gente tenta fazer o melhor possível, né? Nós estamos preservando as margens, as matas ciliares estão todas preservadas, a gente reservando a água, fazendo barragens. Eu acho que é o caminho. Cada um tem que se prevenir. Se cada um fizer um pouquinho, eu acho que o desperdício nosso aqui significa pouco. Então, ela cai, infiltra e retorna para os mananciais. Se a mata ciliar for preservada e as nascentes, né? Eu acredito que não vai ter tanto problema assim. Então, aqui em casa nós temos alguns hábitos para cuidar da água. Por exemplo, coisinha simples, escovar os dentes com a torneirinha fechada, tomar banho com o chuveirinho fechado, só utilizando a água para o enxágue, a roupa, assim que eu termino de lavar, eu utilizo a água para lavar as calçadas. Aqui nós temos as mangueiras de jardim, todas adaptadas para não ficar vazando, para não ficar pingando. E aí, dessa forma, a gente tenta economizar a água, já que nós tivemos que fazer um poço ali embaixo e agora precisa também da energia. Então, quanto mais usar de forma inteligente, menos a gente gasta. E o meio ambiente agradece o bolso também. Olha, precisa de políticas, né? De políticas que incentivam o produtor a fazer a sua parte, a recuperar, recuperar nascentes. Acho que cada município deveria ter um papel importante, deveria ter, como política pública, fazer esse tipo de ação, né? Recuperar as nascentes, cercar. Porque a água, onde ela existiu, ela volta se o ser humano fazer um pouquinho, se o ser humano contribuir com um pouquinho, já com certeza a natureza se regenera muito facilmente. Bom, o pessoal fala que tem que plantar a árvore na beira do rio, né? Mas eu acredito que se todo mundo fizesse, talvez ajudava um pouco, né? Mas isso aí a gente não tem certeza, né? Se vai valer, né? Mas é um troço meio difícil. Se o tempo não ajudar, a água diminui mesmo e vai ficando pouquinha. A gente deveria fazer caixas secas para cuidar da água do rio, represas, reutilizar a água. Mas também a gente precisa de ajuda para as represas, porque o custo é muito grande. E hoje o homem do campo, né? Está com essa seca, com tudo muito barato, está difícil para juntar dinheiro, um montante, para estar fazendo represas. Então a gente poderia estar pedindo ajuda aos órgãos públicos para fazer essas represas que a gente tanto precisa para os nossos rios, para ajudar um pouco a nascentes dos nossos rios. O homem só pensa em produzir mais, mais e mais. E esquece de cuidar do clima. E não pensa em reflorestar, os agrotóxicos também, usando demais, acabando com... Vai tudo para o leito do rio, para as nascentes do rio. Então nós pensamos em tirar do rio, mas não pensamos em cuidar do nosso rio, das nossas nascentes. Investir mais no meio ambiente, na questão de plantar, valorizar mais as nascentes do rio, porque aí, aonde tem as nascentes, se a gente cuidar e preservar, isso nunca vai acontecer. Muitas pessoas não dão importância para o consumo consciente da água, acreditando que era um recurso inesgotável que se utiliza à vontade. Essa impressão se dá pelo fato de vermos água por todos os lados, como na chuva, nos rios, lagos, mares e até nas piscinas. Realmente, a maior parte da superfície do planeta, cerca de 70%, é ocupada por água. Porém, 2,5% dessa porcentagem é constituída por água doce e destinada para o nosso consumo humano. O restante é água salgada, conforme dados da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente. Música 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 Música